Tive que entender e me escolher Talvez eu seja muito, muito, muito pra você Porque eu sou sempre assim Deve ser horrível dormir sem mim Mistura de Rita com Amelie Quando acha que entendeu nem dou mais aquilo O colo é o posicionamento político Laço no cabelo e bom senso crítico Deve ser horrível dormir sem mim, sem mim Deve ser horrível dormir sem mim Me vai de longe tão livre assim Deve ser horrível dormir sem mim, sem mim Deve ser horrível dormir sem mim Me vai de longe tão livre assim Deve ser horrível dormir sem mim, sem mim Deve ser horrível dormir sem mim Deve ser horrível dormir sem mim, sem mim Onde I say can't ever see my nivel Turn me down